Teu pai tem um lado, então, pra fora? Ela também tem. Mas o meu dente é torto, o coração de cima. Ah, e aí? Dente é torto também. Os dois são todos do mesmo lado. Os seus dentes são tortos. O seu não tem barra. Eu tenho lato. Você não. Quais dentes são tortos? Faz, rimo. É só esse, irmão. Podia ir falando e eu falar o quê? Deixa eu ver, Mico. Bota os dentes de fora. Tá certo, Thiago, tu não vê a p*** do dente. Mico, eu só lembro que você é colo de mãe, esse é um programa que não fala palavrão. Não confunda com shippei. Shippei com os filhos, Shani. O que que é isso? É um programa? Não. É o quê? É regra do YouTube, cara. Qual é a regra do YouTube? Friendly Family. Ah, tá. De amizade da família, é isso? Friendly. É o quê? Vídeo pra família. Vídeo de... Friendly Family. Friendly Family. Caraca, criadinha de balde. Maravilha. Friendly Family. Eu não sabia desse termo, amor. A gente tem que começar a pautar antes pra entender. Entendeu? Porque vai parecer que eu não fui atualizada. Friendly Family. Termos que o Vitor possa usar nos vídeos. Friendly Family. Calma. A gente já começou entrando aí na sua casa, falando e tal. Por quê? Mês de outubro começou. A gente vai fazer um especial Mês das Crianças, com as crianças que já não são mais crianças. Que crescem e não param de crescer a todo momento. Toda terça-feira desse mês de outubro, a gente vai ter um episódio especial falando sobre a nossa família. E pra quê que é isso aqui, como o Vitor perguntou? Aqui, a produção separou temas, surpresas, que a gente vai abordar ao longo dos programas, tá? Uuuuuh. Hoje, o programa é pra explicar um pouco mais sobre isso. Pra vocês conhecerem ainda mais a gente, se é que vocês não conhecem tão bem assim. E a gente vai começar a sortear temas a partir do programa que vem. Você sabia que tem gente que acha que o Vitor não é meu filho biológico? Acredito. As pessoas acreditam que você é meu filho. Ai, Vitor. Sou tua rainha, cara. Pior é que a gente acredita. Mas pensa o quê? Que é meu quanto a mulher. Só seu. Que você veio com um pacote, eu vim com um pacote e que assim a gente criou a família. E aí a gente tem o Arthur. Entendi. Só que, se as pessoas repararem bem, todo filho meu tem uma chancela. Aquele que tá na fuça. É bem evidente que você é minha filha, que ele é meu filho e que o Arthur é meu filho também. Quer dizer, isso aqui tá aqui pra quê? Não, parece que o Arthur é meu filho. O Arthur é meu filho. O Arthur não é seu filho. O Arthur é meu filho. Já reparou isso? As pessoas falam isso? Já. O Arthur entende. Eu olho pra ele, eu me vejo. Desde que ele nasceu, quando o Arthur saiu da minha barriga, a primeira coisa que eu falei é O Arthur é a cara da Suzana. Ah, tá bem. Ninguém me vê, eu tô aqui de palhaçada. Tá. Mas é verdade. Quando você nasceu, porque as pessoas falam assim, todos eles são moreninhos. E ele vê o lourinho. Por que você vê o lourinho? Por que você vê o lourinho? Por que você vê o lourinho? Tá bem lourinho? Depende, porque não tá tão verãozão. No verãozão, isso aqui é olho verde e lourão. Como você lida com as meninas, o assédio das redes sociais? Pra cá. Eu não falo nada, eu só observo. Vocês estão sentindo falta do Arthur? O Arthur é muito pequenininho. Se ele estivesse aqui agora, a gente não iria conseguir desenvolver um tema. Ele tá saindo pra passear. Então, gente, qual é excelência pra gente poder gravar? Quem é mãe ou pai de três sabe muito bem que a gente precisa, às vezes, reservar tempo com os mais velhos. Por quê? Isso aqui só tem tamanho, meu amor. Suzan. Então, olha aqui no chão. Essa cachorra, ela não consegue controlar o latido dela. Não é igual aos outros cachorros late quando o quê? Não. Sai, olha. Tá vendo? Olha. Ela não consegue. Ela não vai dar pra gravar com ela aqui, não. Não, com certeza. Ela tem uma coceira na garganta. Tá desregulado aí alguma coisa aí. Olha. Do nada ela não faz assim. Ela não consegue. E também tá a cara da Suzan. Do convívio. Vocês podem ver, são parecidas. Só falta esse risquinho aqui, ó. Mas isso aqui é grande, mas a Suzan é ciumenta. Suzan tem ciúme, Suzan cobra. É assim, eu tiro foto com o Arthur. Aí posto. Porque o Arthur é fácil, né? Tu agarra o Arthur, cola, faz selfie, acabou. Agora, com ela e com ele, impossível. Com você ainda é mais difícil. Que isso? Você tira foto minha e sai postando sem pedir pra mim se tá maneiro ou não? Não, você não deixa eu postar. Duas do teu Instagram inteiro. Vitor, tem uma foto no meu Instagram. Se vocês entrarem agora no meu Instagram, tem uma foto minha com o Vitor no último mês. Porque ele não me deixa tirar foto. Às vezes você tem que colar e brigar. Obrigar. Você não ganhou várias fotos minhas gastadas no teu Instagram. Gastada? Você tá sempre linda, Vitor. É, você faz foto gastada. O Instagram da Suzan também não tem foto da gente. Tá muito bom, eu vou tirar uma foto. Ela vive sozinha numa gruta. Ela gruta e o Gabriel. Ela gruta e o Gabriel só. Não, não tem foto do meu com você. Não tem foto do meu com você. Mas ela tem ciúme sim. Aí ela me manda direct. Mãe, é isso mesmo? Mais uma foto com o bebê? Quando a gente foi gravar esse especial. Ela é a mais velha e a mais ciumenta. Mais ciumenta. Mais ciumenta com o Vitor. Da vida. Eu sou uma pessoa justa. Não, não tem ré. Ela agora aprendeu essa palavra justa. Tem sim. Tudo é justo. A minha mãe queria que o Arthur participasse aqui do programa. Ele já tem um canal só pra ele. Não tem canal, não tem. Não tem canal nenhum. Colo de mãe falou dele. Mas só fala dele. Não, isso é colo de mãe. Você está gravando colo de mãe. Não tem nenhum programa me acompanhando desde que eu nasci. Ah, mas quando tu nasceu não havia internet. Susana, quando você nasceu as pessoas usavam fita cassette. Tinha até o meme da minha mãe. Quando você nasceu, meu computador era caixote cinza. Não interessa. Tem que ter um TBT. De quando a gente nasceu. Vitor, você sabe. Porque não tem. Você quer? Eu quero. Vai rolar o TBT do nascimento de cada um. É agora. Nove meses de verão. Finalmente o grande dia. Eu vou fazer uma cesariana. E aí, hoje chegou o dia. Três horas da tarde eu vou filmá-la. Tchau. Pronto, olha que coisa bonita Eu tava horrenda No seu nascimento eu tinha 17 anos Vocês tem que dar o que? Um crédito pra mim Que isso acontece, né? Ah, tá vendo porque ela não pode? É porque ela estava feia Não, feia ela tava no Vitor Um leitão com mais 30 quilos A minha mulher sempre foi linda Por isso que eu engordei tanto em toda a gravidez Hoje tem, hoje tem Ai, não pode falar hoje Tem amiga da Suzana que fala que você é linda Porque ela sabe falar a verdade Cara, mas tu se acha muito, Vitor Você tem que se encontrar nos seus 13 anos Ai, que nojo Tem que se encontrar nos seus 13 anos de idade, criança O Vitor é um garoto que não leva desaforo pra casa Ai, de alguém que mexa com alguém que ele ame A família dele, o melhor amigo Enfim, eu só... Basta o Vitor ver uma injustiça Ele cai pra dentro Por que que tu é assim, meu filho? Porque é meu jeito Vocês que são aquarianos, vocês também são assim? Porque só pode ser de signo Essa é a minha concepção Acho que isso é coisa de aquarianos Eu, esse negócio de signo, não acredito Eu também não Eu acredito Não acredito em signo? Eu acredito em signo A gente, assim, sempre que acontece alguma coisa A gente não vai logo pro fight, entendeu? A gente guarda Mas também Vocês são vingativos Eles, eles dois são vingativos O Vitor, ele resolve a parada na hora Eu acho que eu também sou assim Ele é a pariana, eu sou psiana, né? Ambos de água Não é isso? Então, tá, ó, viu? Ai, eu tô super podendo a doze Escorpião é o signo de água Vocês falam, vocês falam esse negócio Não, é escorpião de brinca É água? Eu acho que o aquário que não é O aquário que não é, gente É feixes É feixes, é feixes Sabendo muito mal Você ficou falando desse negócio Dê isso Olha, começou Eu não consigo entender Aí tu encontra duas pessoas Com o mesmo signo Completamente diferente Aí fala Mas o ascendente O descendente A soma do A lua, a lua, o sol O astrólogo O astrólogo É, o Ricardo Faz o mapa Foi maravilhoso Ele falou um monte de verdade Tão sabido A Suzana Eu e a Suzana não tem nada Aqui, olha Signos de água Eu e a Suzana Temos feitiços bem diferentes Signos de água Câncer, escorpião e peixe Enxerga Eu e a Suzana Temos feitiços bem diferentes Não são Quando vocês têm um problema Aí você olha pra mim Aqui, olha Aí você nasceu Tipo, oi O que tem a ver O horário com o feitiço Se você não acredita Respeita quem acredita Fica calado Engole a sua opinião Nesse momento Por favor Pai, olha só Existe uma coisa Chamada mapa astral O meu pai Ele deve ser escorpiano Com ascendente em Ares E uma lua em Ares Porque, ô pessoinha E a estrela Brilhando sobre nós O Sol É escorpião Não sei se vocês sabem O meu Vênus é em Sagitário O Vênus do meu pai já não sei Marte Não sei Eu acho que Marte É mentira É Marte Eu sei da minha mãe Porque eu já fiz uma vez Ela é pisciana Não mexe Com ascendente em Virgem E a lua em Ares Mô, você é virgem Outra pessoinha Viu? Eu sou um doce Eu sou escorpiana Com ascendente em Câncer E a minha lua em Sagittário Olha, o meu mapa astral O meu mapa astral Doce Doce O brigadeiro É Não pode faltar aqui em casa De panela O meu mapa astral Diz Que eu sou uma pessoa muito boa Eu sou ótima pessoa Que? Que? Que eu sou boazinha demais Boazinha? Que eu relevo as coisas Relevo as coisas Você tá ouvindo isso? Que o mapa é esse Que ele releveu O mapa falou sobre mim O Ricardo falou sobre mim Tá mentindo aquela vez O Ricardo falou sobre mim Se vocês não acreditam nisso É um problema de vocês Vocês não estão vendo A minha melhor versão Porque eu sou uma pessoa boazinha demais Mãe, a gente mora com você Porque eu sou organizada demais A gente mora com você Então vamos lá Ele disse que eu sou organizada demais É Volto para o Ricardo Porque eu aceito Eu sou uma pessoa muito boazinha Peixe Ah, Nico Pelo amor de Deus É, bom Deus, Senhor Mais ou menos E por que? Onde eu sou mais ou menos? Onde eu sou menos? Mãe, você não gosta de quase ninguém De quem que eu não gosto? Mãe, você não gosta de quase ninguém Quem? Você tem que ligar assim com todo mundo Igual a minha irmã? É Não, não Não, não Não, não Não, é verdade Mas por que? A minha mãe tem ciúme do Gabriel Meu namorado Ela tem ciúme de todas as minhas amigas Quem, gente? Ela não gosta que ninguém Que ninguém está por cima de mim Ela tem ciúme da minha avó comigo Ela tem ciúme de todo mundo Quem é essa pessoa que você está falando? Sou eu? Ou é a Cristal? Mãe, que isso é um garoto Você é minha mãe É você mesmo Mas é por causa do ascendente Eu não tenho ciúme Eu acho que é a minha estrela Ela não tem ciúme Ela só é muito positiva Não, eu não sou possessiva Não, de ciúme Não é mais ciúme Você é muito mais ciúme Muito mais do que a tua mãe Mas você só tem mais luz Eu falo Desculpa, não, não Não fala não Isso que tu falou agora Que é ciúme da avó Você é muito mais ciúme Você faz ciúme toda Você Mãe Ela é muito ciúme Ela é muito ciúmea comigo A Suzana quer me quer só pra ela A Saqueline começa a estar muito com uma amiga Já você só está com aquela amiga Você não está comigo É muito ciúme A minha mãe é exagerada Demais Eu sou exagerada E ela reclama por você E jogada aos meus pés Exagerada E ela reclama E ela reclama por você Uma coisa que ela faz O que? Ah, eu quero exemplos Porque você não pode jogar só uma denúncia no ventilador Você quer exemplo? E vazar Quero um exemplo Você quer exemplo? Meu Deus Ele está me desafiando Crianças são um problema Vocês estão vendo que essa família é igual a todas Eu não vejo minha mãe fora do celular Mãe, vem aqui Calma aí, eu estou terminando aqui um negócio Suzana, eu estou ocupada Ai, está no Instagram Suzana, tu também livra no teu Instagram Suzana, você está conversando mais com o teu Instagram do que comigo o mês inteiro Deixa eu ver, eu estou calada o programa inteiro Aí você está no celular e ela vem Você não sai disso Acabou, você vai ficar assim uma semana Ela também tinha que ficar Aí ela tem uma desculpa para o paciente Estou trabalhando Mas você vai ver Ela está trabalhando É verdade Eu trabalho com isso de várias maneiras Para já eu detesto computador Eu gosto de centralizar as coisas numa só Então no telefone eu posso estar respondendo um e-mail Eu posso estar produzindo alguma foto Eu posso estar fazendo alguma aprovação Alguma aprovação da sua fazenda no seu joguinho Ah, eu tenho o joguinho de fazer no celular Ou aprovando o hospital que ela baixou Ai, adoro o jogo de hospital Mas eu só jogo muito de dormir Vocês dois não podem falar de telefone E o Rui é de você Ah, Jaime Freitas Me desculpa você Quem é o mais usuário do celular daqui de nós todos? Minha mãe Fala Olha a violência ou a natal Depois de família Depois é o meu pai O meu pai não consegue para nenhum lugar Gente, eu estou sendo Uma coisa que você fala Pô, estou longe da Kelly Vou mandar uma mensagem ou outra Pode estar com Se ele estiver longe que ele ama Me responde Pode estar na Netflix Tem um lugar legal Eu não te responde Pode estar em Paris Em frente à Torre Eiffel Que ele vai ficar E a pior coisa Tem um pai Eu tenho uns pais dupla Que tipo assim Uma chega e fala assim Se você não sai do seu celular Você não sai do seu celular Ai chega o meu pai Verdade, verdade, verdade Nós somos uns pais dupla Ele não consegue discordar da minha mãe Uma vez para poder me proteger É sempre verdade Ou a tua mãe Ou a minha mãe Ela chega Ouvi, então você precisa entender uma coisa Então você precisa entender uma coisa Existe um clã Aqui? Clã? É um clã Só sei que a gente é a minoria Entendeu? Aí eles fazem tipo Um convênio E eles estão certos Se um concorda E o outro não concorda O outro vai passar A não concordar Porque o outro não concorda Geralmente o outro é o meu pai Na maioria das vezes É o meu pai que não concorda Eu acho que você não quer sair E a minha mãe O meu pai é o mais difícil Ela não quer sair Esse final de semana Ele é o mais difícil Tu não quer sair esse final de semana Ele é o mais difícil Coitada da minha filha Se eu não fosse uma mulher De pulso firme Minha filha não teria vida social Mais difícil Quem deixou ela viajar Na semana passada? Ah, quando ela foi lá Por... Quem foi que ficou te perturbando? Vamos cortar aqui Quem foi? Essa família não tem maturidade Para fazer em quatro Acho que acontece na casa de vocês também Obviamente Já deu pra perceber que esses episódios Esses episódios vão dar muito o que falar Semana que vem a gente se vê novamente Na próxima terça, tá? Anota aí E essa sexta tu não sai Pronto Felipe, eu me dá feliz Como se eu fosse pro baile da gaiola Toda sexta Pra aquele rolezão Família... Como se o meu pai não falasse Eu fico medo de você não voltar pra casa Só que eu vou ser um ano em casa Acabou E isso aqui vai ser pro próximo? É pro próximo Então, Chiquel, vai Determina o fim do programa Acabou? Não, porque o moleque Tá com um corcinho ali na mão Já há muito tempo Acabou 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 Fazer uma dancinha de encerramento? Vamos encerrar Vai fazer lá Ninguém? Alguém? Comigo? Quem vem? Bora? Vitor Susana, tu não entendeu Que na coreografia bate a mão? Mas ela falou dancinha Vai, vai Tá vendo, clã? Tá vendo, clã? Aqui, ó Biografia, vai Beijo, tá? Eu não sou feliz Tá descastigo também Deixa ele jogar, cara Um mês É, vou tirar teu Playstation Você não viu É Vou tirar teu celular